E a CPI do lixo volta a pauta de discussão na Câmara de Vereadores de Aracaju. Parlamentares começaram a se mobilizar para a escolha dos nomes que vão integrar a comissão. Veja. Os vereadores têm menos de 15 dias para chegarem a um consenso e definir os cinco nomes. Eu vou conversar com o vereador Juvencio para que saber do interesse dele, para que ele possa colocar ou não à disposição do presidente de Tio. Vamos brigar para que a transparência aconteça, inclusive na nomeação dos membros da CPI. A gente vai seguir o regimento e com certeza o partido vai indicar meu nome e a gente espera ter o nome aprovado. Se tiver uma necessidade para garantir o exercício da CPI, o meu nome está à disposição, não teremos problemas sobre isso. Apesar das indicações dos partidos, a decisão ficará por conta da mesa diretora da casa. A partir desses nomes apresentados, vai caber à mesa diretora escolher os cinco membros que vão compor a CPI. E passando as cinco sessões, escolhidos os nomes, automaticamente ela é instalada. As discussões sobre o tema ganharam força assim que os vereadores tomaram conhecimento da decisão do Pleno do TCE, que manteve a suspensão sobre o processo licitatório que definirá a empresa que vai atuar no recolhimento de lixo da capital. Para o vereador Helber Batalha, líder da oposição na casa, o resultado já esperado. Mais uma vez, problemas novamente com a licitação do lixo de Aracajú. Quando não são denúncias comprovadas de corrupção, agora é a incapacidade técnica de se fazer um edital que não seja embargado pela justiça ou pelo Tribunal de Contas. Está colocado aí, é um direito legal das empresas recorrerem e a Prefeitura vai respeitar. O Tribunal de Contas fará essa análise com todo o cuidado que sempre faz as análises de onde ele se submete. E certamente a gente está aguardando, por exemplo. De nossa parte, isso não altera em nada. Só para a gente lembrar, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é chamada de CPI, pretende apurar possíveis irregularidades nos contratos emergenciais do Serviço de Limpeza Pública entre os anos de 2010 e 2016 na Prefeitura Municipal de Aracajú.